Oi pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje vou mostrar pra vocês um tutorialzinho de como parear um segundo colar pra quem tem a Mini Educator, que é a 300TS ou a Micro, né? No caso que vocês estão vendo aqui é a Micro. A única diferença dela pra Mini é o tamanho desse receptor do colar, tá? Então, só vou mostrar pra vocês. O colar da Mini é esse aqui, tá? Que é o RX090, que é o mesmo da Easy, tá? Então, a diferença, vocês vão ver, ele é um pouco mais grossinho do que o da Micro, tá? Então, vocês vão perceber, essa é a diferença aqui. Esse de cá, o azulzinho é o da Micro, esse é o da Mini e da Easy. Então, ele é 20% mais levezinho, dá pra você sentir bem quando você pega. E a diferença é isso aqui, tá? A descrição dele é RX070 e o da Mini e o da Easy RX090. Vale lembrar que, se vocês tiverem um modelo antigo da Mini, que é esse aqui, o 300TS, tá? Aqui, ó. No 300TS, você não consegue parear com os modelos novos, tá? Então, fiquem bem atentos em relação a isso. Quem tem o colar antigo, que é o 300TS, vocês não vão conseguir parear um segundo colar do modelo novo, tá? Que é esse daqui, o RX090 ou o RX070. Então, essa aqui é a Micro, tá? Ela só tem a capinha igual, que eu troquei de cor. E eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz pra parear um segundo colar. Então, eu vou ligar pra vocês verem como é que ela tá. Aqui é só apertar o botão de liga e de liga. Ela tá ligada. Eu vou ligar aqui o pontinho, tá? Então, dá pra você ver que ele é um modelo diferente. As luzesinhas são na frente versus o modelo original da Mini, que a luz é na lateralzinha. E esse colar aqui tá no contínuo aqui e no boost aqui, tá? Então, como é que a gente faz pra parear um segundo colar, né? Como é que eu faço pra adicionar um segundo colar aqui? A primeira coisa que a gente vai fazer é mudar isso aqui pra um modo momentâneo, tá? Então, no verso do colar, vocês têm esse botãozinho aqui, M e C, do lado do botão de liga e desliga. Pra gente alterar, é só apertar e segurar uma vez. Então, eu vou mostrar pra vocês. Agora, eu tenho o momentâneo e o contínuo. Se tivesse no momentâneo e contínuo, o botão preto aqui da lateral seria o momentâneo. Tá vendo? Aqui. E o vermelho seria o contínuo. Tá? E se eu apertar de novo, ele aqui. Ele agora só tá no momentâneo. Então, isso aqui seria o momentâneo. E aqui é o boost do momentâneo, tá? Eu vou descer meu dial pro zero. E eu vou acionar, fazer três... Vou apertar três botões ao mesmo tempo pra entrar no modo parear. Pra vocês verem aqui, ele tá piscando 1D, tá? Isso significa que ele é um colar que tá pareado pra só um... É um controle que tá pareado pra um colar só, tá? Então, eu vou fazer o ajuste aqui pra ele entrar no modo de parear. Eu vou apertar o botão vermelho uma vez e segurar, o preto segurar e o T e segurar, tá? Então, eu vou apertar os três botões, mas sempre nessa ordem. Vermelho, preto e T. Então, vamos lá. Vão aparecer todos esses números aqui. E agora, começou a piscar o 2D, tá? Isso significa agora que meu colar tá pronto pra ser pareado com o segundo colar. Então, eu vou apertar 2D, porque eu quero que esse segundo colar aqui seja o 2D. O segundo... E aí eu vou ligar... E eu vou segurar aqui cinco segundos... Até ele piscar. Quando ele piscar, eu vou apertar o vermelho e o preto. Então, agora, se eu subir de nível, eu tenho esse colar aqui no momentâneo. Esse colar aqui no momentâneo, tá? Então, se eu quiser mudar de novo aqui, eu vou apertar o M e o C. Vou passar pro contínuo. Então, agora eu tenho esse segundo colar no meu botão vermelho. E eu tenho esse meu primeiro colar no botão preto, tá? Vamos supor que eu não quero mais o segundo colar. Quero voltar pra configuração de fábrica e ficar só com um colar. Então, eu vou desligar esse colar. Eu vou voltar pra o modo momentâneo só. Eu vou voltar pro zero. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, tá? Preto, vermelho e T nessa ordem. Então... Então, eu voltei pro modo parear. E agora, eu tenho só o meu botãozinho aqui de... Que é o meu... Vou voltar aqui pra vocês verem. Tá? Eu tenho esse aqui. E tenho esse aqui. Então, o meu colar original tá... O botão preto tá no M, tá vendo? E o meu botão vermelho tá no C. Se eu quiser alterar aqui agora... Voltar pro contínuo. Então, eu voltei aqui... Contínuo no preto. E búchero contínuo no vermelho. Tá bom? Então, eu espero que esse vídeo ajude vocês. Quem quiser usar... Quem já tiver uma mini... Com um colar só. E de repente tem um segundo cachorro. Ou quer parear um segundo colar. É esse o processo, tá? Pra parear e pra voltar ao normal. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que eu ajude vocês. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários desse vídeo. Que vai ser um prazer ouvir de todos vocês. Tá bom, pessoal? Beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo.